bom dia amigos como é que vocês estão tudo beleza a gente vai começar a instalar o teto vinil no opala azul que o pessoal tanto pergunta bom dia alberto tudo bem bom dia vamos dar início à instalação do teto vinil desse opala 78 senão o pessoal vai achar que virou novela aqui a gente está enrolando é isso aí gente esse carro ficou um mês na elétrica estou do trabalho e agora que ele liberou chegou para mim sexta-feira e hoje quarta-feira a gente já está instalando o teto a gente o dono decidiu colocar o teto por inteiro né ele completo até na frente não queria meio o teto vinil eu particularmente de gosto eu gosto desse completo eu acho mais bonito seu suspeito de falar que meu carro tem também e alberto se eu quiser comprar essa teto vinil na sua mão e quiser instalar em casa vou conseguir com muita paciência assim muito trabalho tem uma série de coisas não tá muita coisa tem né gente montar o teto interno tem que fazer tudo né tem que comprar os frisos tem que furar é muita coisa que eu não sei se vale a pena passar esse aperto ainda tendo o risco de ficar uma porcaria produzindo é para o profissional exatamente a gente tecido assim de pra ele primeiríssima qualidade ele é bem grosso você quer para durar o resto da vida né mas não pode durar 20 anos 30 anos que depois de tudo colado e não tem resistência não tem tem nada né tem nada a não ser ponta de ferramenta ponta-argura é aí nem aí não existe quem não aguente é mais ótimo vou mostrar alguns algumas etapas e a gente vai acompanhando ao longo do dia agora a gente está iniciando a remoção do opala 78 e vamos ver como é que está e aí pai está removendo o opala 78 você não mandou jatear não o meu trabalho é um trabalho artesanal ok já já expliquei vários vídeos né o porquê que a gente não não usa o jato de areia primeiro que eu não estou com pressa eu quero passar a mão no carro todo quero ver todos os defeitos sendo que o jato de areia vai levar lá vai chegar ali pra mim então vou deixar de ver o que é necessário ser visto mas presta bem atenção uma coisa nós ensinamos várias vezes aqui que quando você esse carro foi raspado por incrível que pareça esse carro foi raspado e nós ensinamos aqui vai explicamos ensinamos não quem somos nós nós estamos aprendendo também quando você faz a raspagem do carro você tem que aplicar o que este primer que está aqui o wash primer em cima da chapa se vocês verem aqui ó vocês vão ver que está na chapa a chapa está aqui aí ó o wash primer o que que a pessoa que fez esse carro fez ele raspou o carro está na cara o carro foi todo raspado e ele aplicou o wash primer ok até aí está certo só que depois ele pintou em cima não deu mais nada olha aqui pra vocês verem ó olha aqui ó ó o wash primer aqui ó isso esse é amarelo ó esse é o wash primer olha aí tudo aqui ó com o wash primer ele não deu o primer PU embaixo não aplicou depois do wash primer não aplicou o primer oxy não aplicou o primer PU não supor que ele não quisesse aplicar o primer PU mas há necessidade de aplicar em cima do wash primer gente o wash primer é pra proteger a chapa e da aderência do outro primer que vai vir porque que é primer? primeiro todos os três são primeiro o wash primer você pode usar o primer oxy quer ver um acabamento maravilhoso? o wash primer, primer oxy e primer PU depois fica fantástico fica um acabamento maravilhoso entendeu? então gente no momento nenhum faça isso olha só pra vocês verem ó tudo o wash primer no momento nenhum aplicou fundo o primer PU nem o primer oxy ok? fica essa dica aí não façam isso não façam isso aqui ó eu estava olhando no brilho aqui eu estava olhando no brilho vou ver se ainda dá pra ver aqui a tinta aqui ó ela começou a mostrar todos os começou a trincar o material começou a rachar aqui tá vendo? um monte de pedra de galinha tá vendo? porque ela estava em cima do material material de acabamento em cima de wash primer não pode tá certo? então a dica tá aí não façam isso aplica esse wash primer mas aplica o primer PU porque o wash primer ele não é feito pra ser pintado em cima não ele é feito pra começar o serviço olha aqui tá na chapa aqui já foi direto na chapa é bom até pra remover aqui já vai no já vai direto na lata vocês estão vendo isso gente? e ó não ilude não tem muita gente fazendo isso aí por quê? ó você não sabe se é uma economia porca falta de informação isso tá na cara com a economia porque a pessoa rascou quem fez esse trabalho aqui ele tinha conhecimento ele sabia o que ele tava fazendo porque ele rascou o carro aplicou o primer deu massa tem vários lugares com massa se vocês verem isso aqui é massa tem lugar com massa ó ó isso aqui é massa isso é massa deu uma massinha o carro tá a ondulação dele tá fantástica e não fez o serviço como tem que ser feito perdeu o tempo perdeu jogou o dinheiro fora perdeu o tempo aí ó o cara foi removido aqui ó direto no primer ox direto tudo em cima do primer primer ox não wash primer wash primer e deu massa também tem lugar que ele deu massa aqui ele deu o primer ele deu massa ele deu massa em cima da chapa nua depois ele deu wash primer e já pintou mas normalmente na lata tá escrito lá primer universal pronto pra uso olha isso aqui totalmente em cima da lata aqui deu uma folhinha ó ó esse tipo de serviço é complicado e aqui a gente usa o removedor da Wanda agora é com você Alberto o alberto passou a cola aqui no teto ele espera secar tem todo um trabalho artesanal e gente né não é porque eu faço serviço com ele não mas ele é muito fera é um cara muito talentoso detalhista conhece o que faz e a gente fica super satisfeito com o serviço dele nossa tô doido pra ver esse carro pronto e o dono então nem se faz e hoje uma coisa que a gente vai fazer também que eu vou mostrar pra vocês é levar todos esses frisos e as minhas calotas pra recuperação tem um ele chama Washington ele é especialista em restauração de frisos de alumínio de inox de latão para qualquer tipo de friso então eu vou lá pessoalmente e vamos ver quanto tempo ele precisa pra fazer e se dá certo né e se eu tenho quatro calotas tenho cinco calotas e esses frisos aqui é tanto dos dois Opala 78 que tem esses quadros e ali do Opala 80 é muito friso mas fica zero são coisas que fazem a diferença numa restauração vamos lá e aí pessoal eu tô aqui com o Washington vai mostrar pra mim nos frisos aqui o que a gente consegue fazer o que dá pra recuperar e o que não recupera vamos lá Washington vamos lá vamos conversar aqui então vambora Washington eu tô trazendo aqui isso são de três carros esses dois quadros aqui são do Opala vinho que a gente tá fazendo 78 ok e esse daqui é do Opala azul que você já recuperou alguns frisos dele então esse quadro aqui na hora de montar o Zezinho viu não ficou legal não então deu bomba então é bom fazer o polimento então aqui pode ver que ele tá um pouquinho riscado tá precisando mais de um polimento não tanta recuperação tá vendo só um polimento zinho e fazer só a mágica tanto esse daqui tá vendo mesma coisa polimentozinho beleza você trabalhar com eles esses aqui é do Opala do Opala vinho tá vendo a mesma coisa o bom desses quadros parece que ele é mais rígido ele aguenta o tempo tem muito material é não esse daqui aguenta o tempo mesmo olha aqui a mesma coisa um polimento zinho acho que esse também tranquilo de fazer né eu falo tranquilo de fazer mas eu sei que tem nada tranquilo bater palma e ficar pronta não esse são os quadros tem aqui ó do Opala vinho também seria pestanas são as quatro pestanas e duas pestanas não isso aqui é uma pestana do vidro aquele entre vidros dianteiro e esquerdo o que vascula o que vascula e tem mais esses aqui também pra recuperar mas esses três também que é de vascular mas esses três esse daqui ó do Opala olha aqui pra você ver esse é de um Opala que a gente desmontou ontem esse é de um Opala quadrado 85 pra fazer a recuperação mesma coisa pestanas é essa única coisa que não tem é a de vascular o vidro mas tem aquela pestana também superior que vai na calha tanto a calha externa isso tanto a calha externa quanto a interna também pra recuperar e polir tem uma amassadinha ou outro faz parte e tem aqui ó de um Opala vinho do 80 esse friso aqui é aquele friso da calha de chuva interna ele vai ter o teto vinil então eu vou ter que comprar um friso depois instalar no da calha esse aqui é a calha interna qual que é o nome dela? é calha interna? calha interna calha interna mesmo né? então ótimo você acha que esse daqui é mole pra gente fazer? dá tranquilo então ótimo vou matando isso aí rapidinho boa e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Esse, pessoal, é o protetor de carroceria premium da Roberlo. A gente aplica por baixo do carro, a gente acaba tendo acesso aonde normalmente com o carro na posição normal não tem. E fica bem durável, ele evita enferrujar, ajuda a diminuir um pouco do ruído, ele é muito bom. Legenda por Sônia Ruberti